Olá, tudo bem? Eu sou a Ariadne Santos, estou aqui para te apresentar uma ótima oportunidade para você que quer adquirir a sua casa própria. A Construtora União chegou chamadão do céu com ótimas condições para a construção do seu lote, para você que já está pagando o seu lote. Ah, e eu também tenho lotes especiais para quem vai adquirir o seu lote, com adesão e construção da sua casa própria. Em questão de entrada, a gente tem uma ótima oportunidade também, a gente consegue negociar essa entrada e se você precisar de dar o seu carro próprio com a entrada, sua moto, a gente tem essa opção também de você fazer essa troca na sua entrada. Ah, e mais, funcionário público, funcionário da usina, a gente tem ótimas oportunidades para você nesse primeiro mês de lançamento. Construtora União, você sonha e nós realizamos.